Bom dia! Bom dia, 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 bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu estou toda de preto hoje porque eu me senti com vontade de colocar tudo preto hoje porque, gente, tá muito frio e a cor que mais esquenta é preto. Então, gente, eu amei esse tipo de vestimenta, esse tipo de roupa e eu sempre gosto de usar preto. Não é que eu estou de baixa astral, não, tá, gente? Eu estou muito de baixa astral. E eu desejo a vocês um excelente domingo. Hoje, dia 20... Hoje, dia 29 de maio, eu desejo pra vocês um excelente domingo. Que vocês tenham um domingo espetacular, maravilhoso, abençoado. E você fez oração? Então, faça a sua oração que Deus está te ouvindo, tá bom? Não se deixe abater por nada desse mundo, tá? Deus está vendo tudo que está acontecendo na tua vida. E Deus vai entrar com providência na sua vida assim que estiver na hora certa, tá bom? Roberto está bem, Blanca está bem, eu estou bem, a casa está ótima. E queria convidar vocês também pra ir dar uma olhadinha lá na lojinha virtual que eu tenho de sabões, tá bom? E como eu já falei em outros vídeos, eu estou vendendo os sabões pela Shopee. Então, quem se interessar, é só ir lá comprar. Vou deixar o WhatsApp aqui também de contato, caso vocês queiram entrar em contato comigo também, tá? Então, eu estou no Facebook, estou no Instagram e estou fazendo um bom dia pra vocês aqui no canal. Porque eu estou muito feliz e muito sossegada pra fazer um bom dia pra vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham um excelente domingo, domingo espetacular. E se eu não fizer bom dia amanhã, eu espero que vocês tenham uma semana espetacular também, tá bom, pessoal? É o que eu falei pra vocês, não esqueçam de sempre levantar e agradecer a Deus por mais um dia de vida que o Papai deu pra vocês. Porque muitas pessoas o Papai do Céu já levou com ele, tá bom? Então, agradeça pela sua casa, agradeça pela sua vida, pela sua saúde, por tudo, até pelas suas dificuldades. Agradeça a Deus pelas suas dificuldades, porque é nas dificuldades que Ele prova a sua fé. Então, um beijo enorme pra todas as pessoas que vão assistir. Fiquem com Deus na santa paz de Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus me permitir. Tchau, pessoal!